Olá galera, tudo bem? Hoje a gente finalizou aqui esse totem, muito cansado aqui porque trabalhamos pra caramba, então tá aqui pra vocês verem agora o nosso totem. Eu nunca faço totem completo, mas esse aqui o cliente falou assim, olha, coloca um bom equipamento, colocamos uma TV, lembrei pra vocês aí que a TV a partir de agora é regulável com a frente, na frente se você quiser colocar um acrílico, tá? Lembrando que esse menu que tá aí dentro aí, gente, é o menu, 100% online, tá no Google Drive e a cliente troca a hora que ela quiser, não precisa se preocupar, só precisa ter internet, então tá aí, mais um totem aí. Lembrando também que aqui uma televisão de 32 polegadas é uma das televisões mais baratas do mercado, tá aí, funciona direitinho pra totem e aqui do lado, aqui do lado a gente tem um lugarzinho onde você consegue ligar a TV. Suponhamos, quando a TV não tem boot, então o que que a gente criou? Ó, aqui a TV não tem boot, ó, essa TV é uma TV que não tem boot. Ele liga, tá? Não vai vir a TV, a TV não vai funcionar, tá tudo certinho, ó, tá ligando, tá certo, não vai funcionar, você só aperta um localzinho que tem aqui, ó, a gente tá falando ontem, aí tem um localzinho aqui que você só aperta ele, ó, aperta certinho, olha aí, ó, tá tudo certo, aí ó, uma TV Philco e aí ela dá boot sozinha, então você tem duas maneiras de desligar o player, ó, já inicializa o player, lembrando que o player que a gente tá usando aqui é um... com Android TV, tá ok? Mi Box S da Xiaomi, que aguenta ficar ligado 11, 12 horas, e esse totem, gente, tá 100% online, tá? 100% online, isso significa o quê? Acabou a internet, acabou, mas além de estar 100% online, né, a vantagem é que a cliente, aí ó, a cliente no local que ela tá, no local que ela tá, ela tem uma planilha onde ela muda todos os preços, olha o que que acontece, ó, pronto, ó, ela muda os preços na hora que ela quer, ela troca a promoção, troca o horário de entrada, horário de saída, como você pode ver aqui, ó, troca tudo, uma cor bonita. Agora, o que que falta nesse totem? Falta o envelopamento que vai tá a logo da cliente aqui, as cores da loja, que essas cores de fundo aqui, vai tá no mesmo aqui, no totem inteirinho, olha aí, gente, ó, e ele pode ser agora colocado tanto na horizontal como na vertical, se a cliente quiser virar na vertical, ela tem esse mesmo menu, ó, olha o outro menu aqui, ó, unhas, as unhas que elas fazem, e aí, se ela quiser virar na vertical, ela tem esse mesmo menu na vertical, ela fala só, ó, virei na vertical, automaticamente pelo painel admin, tá, ali atrás você vê, ó, o computador tá no painel admin, ela já troca tudo e vai ficar na vertical. Quero agradecer a todos vocês aí, galera, ó, vamos lá, em questão de tempo, quanto tempo eu levo pra montar um totem desse? Se eu quiser, em um dia eu monto com toda a parte elétrica, mas como eu sou caprichoso, dou uma olhada aqui, eu levo dois dias, em um dia eu monto dois, tá, monto dois e no outro dia eu só coloco, vou colocando o sistema, mas em um dia só eu consigo montar dois, tá aí, ó, olha aí, olha que coisa linda aí, ó, muito bem feito, muito bem colocado e aquela, pronto, tá indo embora, desligou, ah, ligou de manhã, apertou o botãozinho que tá aqui, ó, quando apertou, ele inicializa sozinho, só pra você ver, ó, ligou certinho, ó, ele já deu o toque que ligou e daqui a pouco, querendo, vem pra cá, ó, aperta aqui o botãozinho que tá aqui, ó, aperta aqui o lugarzinho que tá aqui, ele já vai, olha lá, já vai escrever aqui o nome, o nome, tudo certinho e ele já vai ligar, vamos ver se liga aqui, ó, tá tudo aí, ó, tá certo, pronto, vai ligar, ligou, funciona o dia inteiro, tudo certinho, tá lá, ó, tem o bot tudo legal, ó lá, ó, funcionando, tá aí, e a cliente troca o preço, troca a promoção no meio do dia, faz e acontece, o totem fica lá, você vai ver depois que tiver essas cores, uma coisa muito bonita, bem feitinha, o envelopamento tem que ser um envelopamento de primeira classe, tá aqui, ó, 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 o luxo que é o negócio, ó, então tem que fazer um botãozinho lá em cima, botãozinho lá em cima, envelopamento de primeira classe, tá tudo aí, ó, olha aí, ó, pra você ver como é legal. Gente, entra pro Melhor Clube de Medidor do Brasil aí embaixo, tem um link de convite, tá, ou se não, acessa a nossa loja da www.fabricademinus.com.br. Se tiver interessado nesse totem aí, entre em contato com o Paulão aqui, que a gente pode sentar e conversar aí, ó, um super totem aí, montado, tá, tudo certinho, pode ser usado agora, agora que a grande vantagem, ele pode ser usado na horizontal e na vertical, então a pessoa, porque é uma caixa, você põe a TV, vira na horizontal ou na vertical, aqui ele tá na vertical como se fosse celular, lá você vira, fica na horizontal, vou fazer um vídeo mostrando ele na horizontal, tá, os encaixes traseiros, pode ser usado tanto na horizontal como na vertical, tá bem? Muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau.